Música Bem vindos a mais um vídeo do Presto No episódio de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais Mais uma vez é o 12º programa que eu faço esse apanhado de revistas de autores aqui do Brasil E eu separei entre as revistas da minha pilha de leitura que eu estava lendo De coisas que eu não falei ainda, que eu não comentei em nenhum vídeo E assistam os outros vídeos que tem bastante quadrinho legal produzido aqui no Brasil Mas eu peguei de autores que vão estar na Comic Con São mais de 400 artistas que vão estar no Artesale esse ano Então vale a pena conhecer um pouco do trabalho antes de chegar lá E antes de escolher Não dá para comprar todas as revistas por mais que a gente queira Porque senão haja dinheiro Mas tem bastante produção nacional interessante Então os dois vídeos que eu vou fazer esse mês Os vídeos de domingo que ocorrem a cada 15 dias Eu vou falar sobre esses quadrinhos Fazendo esse apanhado de quadrinhos nacionais E chegando próximo da Comic Con Devo lançar um ou outro vídeo falando de outros artistas Que eu não tenho nenhum quadrinho Que eu não tenha lido Mas já falei deles antes Em vídeos anteriores Mas então vamos lá que é grande o vídeo E tem acho que são seis obras separadas para agora Vou começar com o Ranzinza Do Rafael Marçal Ele chegou faz pouco tempo aqui em casa É uma revista que eu comprei pelo Catarse Rafael Marçal vai estar na mesa G20 do Artesale E ele tem várias revistas Em geral elas são nesse formato Meio esticado para tirinhas Bem, nessa história A Ranzinza Se não me engano é o segundo encadernado da Ranzinza E é uma Rã Como o próprio nome diz Uma Rã que é bastante Ranzinza Que vai falar de vários assuntos Do cotidiano nosso Que normalmente nos irritam É uma história bem É uma série Bastante engraçada do Marçal Que dá para perceber um pouco Dos próprios questionamentos Dos próprios incômodos Dá para perceber alguns incômodos Que o Rafael Marçal passa E acredito que muitos de nós passamos também Mesmo não sendo tão expostos Quanto um artista que coloca sua obra Para ser vista e revista na internet Bem, aqui é uma das mais icônicas Que é a Rã Querendo só ficar sozinha E enfim ela está em paz No meio do espaço É o único, na verdade, que tem cenário No geral é sempre Esse monólogo Que parece um stand-up Da Rã contando causos Dessa vida cotidiana Como eu disse Ele fala muito Dessa polarização Meio acéfala da política Ou o lance Que todo mundo quer ter opinião E não quer ouvir Opiniões alheias Como se a opinião De todas as pessoas fosse A certa A verdade absoluta E ninguém está aberto A mais nenhuma A nenhum questionamento Esses quadrinhos Acho que Refletem bem isso São as duas Como que eles chamam? São as duas opiniões Não domesticadas Que começam a falar A falar A falar Sem se importar com qualquer outra pessoa Que esteja à volta A outra personagem Que aparece Que é uma Que é essa Outra Rã Vermelha É uma personagem Que apareceu Pela primeira vez Nesse quadrinho Não tinha visto Ela Nos quadrinhos anteriores E ela também É outra Rã Zinza Mas na verdade Ela é mais Pegajosa Ela é a Rã Henta E bem São Quarenta e duas páginas Dessas Dessas duas personagens Principalmente A verdinha Reclamando Do grande mal Contemporâneo Que é esse Todo mundo Expressa sua opinião Como se fosse A verdade absoluta E não admite Qualquer discordância Como disse O Rafael Marçal Ele está Numa mesa Ele está na mesa G20 E vale a pena Passar lá Ele tem outros trabalhos Eu já falei sobre Esse autor Aqui na Aqui no canal É só ver os outros vídeos Ele tem outras Outras produções Mais voltadas Para comédia Mais voltadas Para reflexões São bem Bem interessantes Em seguida Vamos para Pieces Partes do Todo Do Mario Kau Esse aqui foi lançado Pela editora Jupatim Mas é um autor Que já vem Trabalhando E mostrando Várias 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 produções Autorais Independentes E algumas Dentro de algumas editoras Menores Ou outras Um pouco maiores Mas basicamente O Mario Kau Ele é um artista Que fala sobre questões Do cotidiano Questões contemporâneas Do cotidiano Aqui a gente não vai ver Assuntos como Políticas sendo tratados Mas questionamentos Sobre A vida das pessoas A vida O dia a dia De cada um Aqui a gente tem Várias historinhas Sobre uma Uma criança Que quer ficar Que acaba viajando Na própria Imaginação Por causa da perda Da mãe Ela perdeu A mãe Vive com a avó E qual a forma De você Reviver os entes Queridos Outras histórias Que parecem Ser bem autorais Como essa daqui Qual que é o nome Os olhos de Vincent Onde o Mario Kau Ele vai Numa missa E Encontra um homem Meio com Com essa aparência Do Van Gogh E ele está chorando E o Mario Kau Começa a imaginar Quais são os problemas E Por que que essa pessoa Chegou nessa situação E como Nós mesmos Chegamos nessa situação O que O que podemos Fazer pra mudar Pra tentar Não sofrer Com a vida E os problemas Que a vida nos traz Ou pelo menos Superar Essa Essas 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 São esses questionamentos Um relacionamento A distância É o nome da história Mas é um relacionamento Como sobreviver A distância Da pessoa amada Bem São histórias Como Como sempre Como todas Os contos Que ele Que ele aborda São histórias Sobre o cotidiano Sobre medos Sobre sonhos Reflexões Metáforas Metáforas Discutidas Através Desses personagens Que Podem ser qualquer Qualquer um De nós A primeira história Que chama Mais uma dose Ela é uma história Inicialmente Ela foi criada Em 2004 Mas o Mario Mas o Mario Fez vários retoques Ao longo dos anos E Essa é uma história Em duas partes Que abre E fecha O encadernado Na primeira história O personagem principal Tá num bar Esperando Uma Uma garota Que ele Ia conhecer E no final Ele tá Ainda nesse bar Anos depois Ainda esperando A garota Que Nunca chegou Nunca Nunca apareceu E aí tem um diálogo Com outro personagem Que ele simplesmente Tem que viver a vida dele As coisas acontecem Boas ou ruins Mas a gente tem que Superar nossos medos Basicamente O Mario Kart Em Pieces Esse aqui É um encadernado Mas é uma Pieces é uma série De outras revistas De outros volumes Que o próprio autor fez De pequenas historinhas Que de certa forma São peças De um quebra-cabeça Que é Que seria A vida O dia-a-dia Da própria humanidade Então Nessa última história Em especial Ele convida Os leitores A tentar retomar As outras edições De Pieces Pra encontrar Os personagens Ou os ambientes Que o autor Ele visita Na história O Mario Kart Atualmente Essa não é a obra Mais recente Ele está Lançando Está em pré-venda E ele vai lançar Efetivamente Na Comic Con Uma revista Chamada Monstruário Que ele fez Com o Lucas Oda E ele está Na mesa C02 Então Quem se interessar Por obras Do cotidiano Obras bastante Tocantes Em geral Ele mistura muito A sua narrativa Com música Ele gosta bastante De jazz É muito Aberto Isso nas obras dele Mas também Tem algumas Voltadas mais Para Bossa Nova E E E outros tipos Estilos musicais Aqui nessa Pieces Inclusive Tem algumas Algumas referências E Bem É um autor Muito legal Que apresenta Essas Esses Questionamentos Do dia a dia De uma forma Bastante Complexa E Profunda Que vai tocar Acho que Grande parte Dos leitores Em uma história Ou outra Porque Afinal Elas Acabam remetendo A vida A vida Do homem comum Acho que vale a pena Ir atrás Vamos lá Na mesa C02 E bate um papo Com o Mário Cal Que ele também É uma pessoa Super Super gente boa Vale a pena Do Mário Cal Dessa história Mais drama E romance Vamos para um terror Chamado Insano Do Samuel Ságio E o Fernando Baroni Aqui na capa Ele tem um tratamento De De verniz Que dá um Um ar mais Sobrenatural E mais De terror Mesmo Bem legal Só que Pelo que eu estou vendo Na câmera Não vai pegar Mas é o rosto E essas mãos Elas dão um destaque Bastante grande Com o verniz A história Em branco e preto É uma história Pequenininha Com um desenho Bem interessante Do Fernando Baroni Com esse Que trabalha Com esse Alto contraste Embora tenha Alguns tons De cinza O grande lance É o preto e o branco É bastante forte Em apenas 24 páginas Ele vai contar A história De um velhinho Que é assombrado Por fantasmas Do passado É um velhinho Japonês Ele Ele é justamente Assombrado Porque ele Participou Da segunda guerra mundial Ele era um kamikaze E Antes de se Matar Numa Num ataque Com o avião dele Num barco Um pouco antes Ele sai Ele dá um rasante E foge Do ataque Do ataque E justamente Esse velhinho Já tem 92 anos Mas é um É um dado Que só tem Na contracapa O Manabu O Manabu Sano Ele Ele passou A vida dele Inteira Pelo menos A partir da segunda guerra mundial Fugindo Das pessoas E aqui A gente vê O terror De alguém Que está Vivendo Ou tendo Os últimos dias De vida Sozinho Completamente Solitário E não tendo A quem Ninguém a quem Recorrer Se não Os fantasmas Do passado dele Ele fugiu De um casamento Indo pra guerra Fugiu da guerra E das obrigações Mesmo que questionáveis Mas de uma obrigação Bem É Bem pesada Bem proeminente No Nos soldados japoneses Do lance Dos kamikazes E Se isolou Em São Paulo Na cidade de São Paulo Sendo De uma forma Que ele passou A ser Simplesmente Um ninguém Perdido No mundo É uma história Bonita Assim É uma história De terror Com bastante Com umas Uns quadros Bem É Intensos Mas ainda Assim Eu acho Que o principal Dessa história É o drama Dessa pessoa Que Tá encarando A própria A covardia De não ter encarado A vida Uma coisa Bem legal Que o Samuel E o Fernando Fizeram É que Ele usa Eles usam A mitologia Japonesa E as máscaras Do teatro kabuki Japonês Pra contar a história No final Inclusive Ele coloca Uma explicação De cada De cada uma Das quatro máscaras Que ele usou Qual a representação E qual a A representação Da máscara E qual a representatividade Da máscara Na história É uma história Pequena Rapidinha Dá pra ler Super rápido Eu acho Que o traço É bem bacana Como eu disse Em alguns elementos Alguns momentos Até se destaca Ainda mais E acho que vale Vale a pena Pelo menos Dar uma Dar uma olhada O Fernando Baroni Parece Eu não encontrei O nome dele Na lista Dos artistas Que vão estar Na Comic Con Mas o Samuel Ságio Ele tá Ele vai estar Na CCXP Na mesa A40 Depois eu vou colocar Na descrição As obras Os autores E a mesa Que eles vão estar Na Comic Con Mas ele vai estar Na mesa A40 Então Dá pra passar Rapidinho lá E dar uma Folhada nessa obra Insano E conversar com o autor Que acho que ele tem Bastante coisa pra contar Em seguida Vamos passar Pra uma série Mais de humor Diário de um super Especial de Natal Isso aqui é uma É do Eric Peleias Um autor que eu já falei Bastante aqui Mas é meio que uma Uma série Um universo Que ele tá criando Que chama Eu Super Que é Vai explorar a história De um De um personagem De um De um garoto Que quer ter superpoder Num mundo Onde todo mundo Tem superpoder Menos ele Inclusive os cachorros Têm superpoder Os animais e tal Aí essa história Essa revista Eu encaro ela Meio como Aqueles almanacões De férias Da turma da Mônica Que a gente tem Uma história principal Que é É um É uma história De Natal Que vai contar Sobre Uma ceia De Natal Vai Praticamente Depois a gente A gente tem Essas Essas atividades Qual o nome O seu nome De super-herói E esse outro Labirinto Desenho Inclusive É do Rafael Marçal E mais algumas histórias Todas são E tem também Os super-signos Os personagens Os signos Fazendo referência Os personagens Do Que o Peleias criou E duas E outras duas Histórias menores Que são É Acho que mais dramáticas Do que a história principal O grande lance Acho que uma das coisas Mais interessantes Dessa revista É que a gente tem Vários desenhistas O Peleias é um Ele também desenha Mas Aqui ele é mais O Ele é o roteirista Das histórias Ele é o principal Roteirista das histórias E ele entrega O seu roteiro A vários Artistas Aqui na história final É uma história De uma página Só sobre um garoto Que tem o poder De parar o tempo Mas não consegue Fazer nada No tempo Que está parado Ele usa normalmente Para Tentar pensar Quando está fazendo Alguma prova Lembrar alguma coisa E aqui ele se encontra Numa situação Bem complicada Não vou Entrar em detalhes Embora vocês Possam ter visto Se vocês Pausarem a revista O vídeo Esse aqui Aquele Aqui o roteiro A arte é do Paulo Que é o 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 Um traço Interessante Aqui Uma arte Mais Que parece Pintada Com lápis De cor É uma história De uma garota Onde Todas as pessoas Estão apresentando Seus animais De estimação Cada um Tem um super poder E o super E o animal De estimação Da garota É uma pedra Quem desenha aqui É a Katia Ana Tem um traço Mais infantil Mas ainda assim É uma historinha Bem profunda Que discute um pouco Sobre bullying E sobre aceitação E a história Principal Os desenhos Eles vão ser De diversos autores Dependendo Do seu Do foco Que está dando De onde está se passando A história Aqui a gente tem A cozinha Com essas Três irmãs Meio magas Aqui o pessoal Que está tocando música Os Fantasmas Do Natal passado O personagem Principal O super Que não tem Super poder E no começo Depois ele volta No final Esse bulldog Que vai ser O papai noel Da história São Traços Bem diferentes Completamente Distintos Um do outro Mas que funcionam Principalmente Por causa dessa estrutura Meio Sabe Lembra aqueles Programas de humor Que passam Principalmente No ano novo Mas Outros programas de humor Que passam Todos os Uma vez por semana Na televisão Só que com Com humor E não esse humor Sem graça Que a gente Vem acompanhando Na televisão Ultimamente É um humor Simples É um humor Infantil Mas ainda assim É um humor Interessante Que pode pegar Algumas Alguns 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 leitores E ele funciona De traço Para traço Completamente Diferente Mas ele funciona Principalmente Por essa Característica Disquete De humor É uma história Geral Um grande natal Onde todo mundo Tá Tá junto Mas cada um Tem Cada personagem No meio Dessa história Tem seu papel Seja na cozinha Seja tocando música Seja como Papai Noel Ou Conversando Com um amigo Sobre Os Planos E questionamentos Do próximo ano Como eu disse São vários autores Alguns deles Vão estar Na Comic Con Aqui eu separei O Eric Peleias Ele vai estar Com a mesa D30 E D31 Aí tem a Katia Ana Que não Tá na Não vai Pra Comic Con O Felipe Nunes Tá na mesa E32 E Luiz Abrião E o Leonardo Finoc Não vão Estar na Comic Con Leonardo Maciel Tá na mesa G21 A Mika Takahashi Tá na mesa B33 O Paulo Que é o Wagen Tá na mesa G19 O Rafael Marçal Na G20 Wesley Swamp Wesley Swamp Na mesa G21 E tem o Wenceslau Também Que esse Eu não Ele também Não vai estar Na Comic Con Mas são vários Artistas Bem interessantes Com artes Bastante diferentes E com produções Bem Bem únicas Pra cada De cada autor Alguns desses autores Eu já falei aqui Em vídeos passados Então vale a pena Também dar uma Olhada Continuando no humor A gente vai pra Mosquito de Cláudia Sengli E Jorge Scal Isso aqui é uma história Até grandinha Do selo fictícia Mas ela é Semimuda Em branco Preto e vermelho E adivinha porque Vermelho Porque a história É sobre Pernilongos Na verdade É uma É um grande Uma grande Trama de guerra Envolvendo Pernilongos E seres humanos Quem Não se pegou Num dia De verão Tentando Dando um tapa Na própria cara Porque a porcaria Do pernilongo Tá te irritando E você tá querendo dormir Ou então Você se esconde De baixo De uma De um lençol Ou de uma coberta E depois Quase morre de calor Lá embaixo Porque afinal Tá quente Pra caramba E O que ficar? Ficar com calor Morrendo de calor Numa estufa Ou Tentar enfrentar O pernilongo Bem Essas São várias Cenas De um cotidiano Que a gente vai acompanhar Desse Desse Cara Que simplesmente Só quer dormir Mas o grande diferencial É que Esse cara Não é o principal Nem o cachorro dele Que vai aparecer Mais pra frente O principal Da história São os pernilongos Que coitados Coitados Eles sofrem Com Com esses seres humanos Pois os pernilongos Só querem se alimentar Do nosso sangue Custa O cara tem Cinco Seis litros De sangue Custa Dar algumas gotinhas Pros pernilongos Eu como humano Eu sei que custa Bastante Irrita Eu não sei que é pior Se as picadas Ou se os Zumbido Que não te deixa dormir Mas É muito engraçado Que logo no início Um jovem pernilongo Acaba morrendo Por causa desse cara E isso vai desencadear Toda uma guerra Violenta e sangrenta Contra O O personagem A história Como eu disse É em preto Preto branco E vermelho E aí os vermelhos Estão em alguns Em alguns detalhes Específicos Principalmente No momento Nos momentos de irritação Como O toque do alarme As picadas O sangue Que vai escorrer Do personagem Ou até O carro vermelho No meio do trânsito Que Ele fica Super irritado O vermelho É Simplesmente A irritação E a irritação Que pega Eu acho que Qualquer um de nós Mas é uma história É uma história Bem engraçada Eu achei Bem divertido Por me reconhecer Em vários Em vários desses momentos Porque Eu realmente não gosto De pernilongo Eu acho que não gosto Mais de mosca Mas ainda assim Pernilongos Irritam pra caramba Meu segredo É dormir com ventilador Embora muitas pessoas Falam que isso Não é muito bom Porque Você pode ficar gripado Mas eu prefiro O ventilador Nas minhas costas O dia A noite inteira Do que os pernilongos Me comendo vivo Bem A Cláudia Senley Não vai estar Na Comic Con Mas o Jorge Scal Vai estar Ele está na mesa G27 Do Artisallen Então Passa lá Ele tem várias Outras produções E essa É uma delas A outra Do próprio Jorge Scal É essa E tome Ele que desenha Os roteiros Do Ricardo Hirsch O Ricardo Hirsch Ele também Não vai estar Na Na Comic Con Mas O Jorge Scal Está lá E dá pra conversar Com ele Sobre a história Diferente de Mosquito Que é uma comédia Aqui a gente tem Um drama De uma garota Que vive No interior do Japão Numa vilazinha No interior do Japão Mais ou menos Nos anos 80 E Ela Ela é uma garota Tem pouco mais De 8 anos E vive sozinha Ela meio que se isola Do resto dos amigos Ela não tem amigo nenhum Na verdade E se isola Do resto da humanidade Principalmente Acho que por causa Do pai Que vive Constantemente viajando E a mãe dela Que não tem Uma relação Muito boa É um misto Assim De medo E saudade Que vai Passar por essa obra E que vai Colocar A garota Nesse isolamento E nessa Por ela estar isolada Ela tenta criar O seu próprio mundo Então Ela trabalha bastante Com Com imaginação Não são Imaginações viajadas Elas No sentido Ela não vai Para nenhum País Das maravilhas E tal Como outras obras Acabam Acabam acontecendo É uma É uma imaginação Na verdade Bastante pautada Na realidade Onde Onde a própria Imaginação dela Vai ajudar Ela aceitar O mundo Que ela vive Um mundo De separação Um mundo Onde ela vai ter que encarar Morte de pessoas queridas E ela não pode Fazer nada Além de Sofrer E aceitar O fato E continuar vivendo É um É uma história Dramática Bem Bem interessante Quase como Um poema Ilustrado Mostrando Essas Medos E angústias Da Itomi Mas Apesar da história Ser muito interessante O roteiro ser muito legal O grande atrativo Desse volume É o desenho O desenho é muito bonito Assim O Jorge Scal Ele fez um Ele mostrou aqui Uma arte bem É cartunesca No mosquito E aqui ele pega mais Para um lado Uma Uma influência De animês Principalmente Do estudo Do Dos estúdios Ghibli Mas Com influências De arquitetura Por exemplo Muitos dos Dos quadros Principalmente Quando ele Retrata Um ambiente Um ambiente Externo Me lembra Aquelas folhas Olha só Isso aqui Aqueles projetos De arquitetura Ou paisagismo O tamanho Esse cuidado Com essa Ambientação Os quadros Que ele usa Ao longo De toda A história Eles tem Essa borda Arredondada Que vão Remeter Justamente A máquina Fotográfica Que ela Encontra E é A máquina Fotográfica Que vai Fazer Ela começar A ver Esse outro Mundo Ou Na verdade A tentar Encarar Esse mundo Essa Realidade Que não é Muito fácil Nem para adulto E nem para criança Mas é uma história Bem legal De conhecimento De certa forma Amadurecimento Através Dessa Das fotografias Desses Requadros Arredondados E da vida Da Da pequena Itomi São É uma história Eu achei bem legal Gostei Bastante mesmo Me envolveu Bastante E é Praticamente Uma história Muda Tem um ou outro Balão De diálogo Que vai Normalmente São as pessoas Falando com a Itomi E as vezes Muitas vezes Ela não está nem escutando Ele foi publicado Pela Balão Editorial E tem o selo Também Da Proac Então ele foi Distribuído Nas escolas As escolas Do Estado De São Paulo Se vocês tiveram A oportunidade Vale a pena Ir atrás Dessa história Que é Ela é bem Ela é bastante Bonita Tanto a questão De traço Quanto a questão De roteiro Como eu disse O Jorge Scal Está na Comic Con E ele vai E ele vai estar Na mesa H27 E Bem Foram essas Serviças Que eu separei Por enquanto Eu vou fazer Mais um vídeo Desses vídeos Maiores Com outras Obras De outros artistas Que vão estar Na Comic Con E Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Continuem acompanhando Comentem Se vocês conhecem Esses autores Se vocês já leram Outras obras Se já leram Essas obras Me Passem Referências E dicas De outros artistas Que vão estar Na Comic Con E a gente conversa Nos comentários Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E bons quadrinhos